Ah, mas tá fechando já. Então, eu vou morrer. Se você quiser ir embora e tentar. Se você quiser um milagre e me salvar, usa uma coisa aqui e vamos ver o que dá. Se der tempo, né? Uhum. Beleza, deu tempo. Vou tomar um painkiller. Ah, que ótimo. Da onde? Da ponte. 300. 285, atrás da pilastra. W, 285. Viu? Valeu, tá valendo.